Yeah, J.S. Este é para ti, yo. Amo-te-se. Sabes bem quem és. Oh, come on. Grita-te, meu amor, nunca me vejo, por favor. Meu mundo sem ti, não me brilho, tenho cor. Longe de ti, não há o dia salvouro. Sou um balatão, choro podendo ir de fora. Do coração, do meu coração já mora. Quero-te até a eternidade. Acredita, o que sinto por ti é de verdade. Oh, esta é a mulher da minha vida, além do ainda, é super fofa e querida. A palavra ame-te, não escreve o que sinto por ti. És a mulher mais vinda, que um dia eu vi. E, se um dia te disser, eu te esqueci. Chora, pois, nesse dia eu me vi. Oh, por dentro é o meu maior medo. És a minha princesa, não se queres magoar. Quero-te pôr a mão e alça-me ver. E pelo mundo de fora consigo voar. Eu não estou a brincar. Quero-te só para mim. Eu paro de teletáxicos. Quando é fácil, é que sim. Não está assim, primeiro. Chega o teu amor. Fica comigo para sempre. Por favor, eu... JPS. Até para o que me irrita. Oh. Oh, man. Yeah.